Música Boa noite meus queridos amigos ligados aqui no podcast Escancarados E hoje vamos escancarar num bate-papo super legal, super descontraído Com meu querido amigo Paulo Lettier Ator, cineasta, dramaturgo, terapeuta O que mais? Vamos lá Vou falar tudo o que ele faz aqui Algumas coisinhas a mais Não vai ter bate-papo, esse é só o currículo, né? Com vocês meus amigos, Paulo Lettier Muito obrigado, obrigado Alessandro pelo convite É uma honra estar aqui, uma felicidade estar aqui com você e com o seu público aqui E vamos lá, vamos bater um papo, vamos conversar aí, vamos contar a história Vamos lá, primeiro agradeço muito a sua presença Você está aqui com a gente, uma companhia muito agradável Tenho certeza que vai ser um papo muito legal Bora lá E pra começar, vamos lá Aí vem a minha curiosidade também 40 anos de carreira Como começou? O que que te levou primeiro pro teatro, né? Pra você chegar onde você chegou hoje Bom, teatro eu comecei muito jovenzinho Com 14 anos Na igreja da cidade Eu era do interior do Paraná Aproxima mais? Tá bom Eu era do interior do Paraná e tinha um grupo na igreja E eu fui lá fazer teatro com eles Tinha 14 anos E a primeira montagem foi Paixão de Cristo Legal E a minha primeira fala no teatro foi Cortem-lhe a orelha Que era uma das cenas da peça lá Da paixão que um soldado dizia pra cortar a orelha de alguém lá Não lembro da cena Mas era essa a minha primeira fala no teatro E começou ali a minha paixão pelo teatro Depois fiz outras coisas ali com aquele grupo E isso foi no interior do Paraná E eu me mudei pra Curitiba com 17 anos E a primeira coisa que eu quis fazer em Curitiba Foi entrar pra um curso de teatro E aí tinha o curso de teatro O CPT Curso Permanente de Teatro do Teatro Guaíra Que é um dos maiores teatros do sul do Brasil E tinha esse curso lá na época Que foi um curso que durou Acho que 20 ou 30 anos o curso Começou em 60 62 esse curso E eu fiz parte da última turma do curso em 80 Mas eu tô entregando a idade aqui E aí eu fui pra esse curso E foi a minha formação como ator ali No CPT Fiz vários espetáculos com o turma E depois fui fazer Trabalhar com teatro itinerante Fazendo muito teatro infantil Porque naquela época Acho que ainda hoje Se você quer fazer teatro Ganhar algum dinheiro com teatro O pessoal vai pro teatro infantil Eu falo isso, cara O infantil ele chama mais, né? E assim, não é só criança Eu mesmo adoro assistir peça infantil Não, é muito legal Muito legal E aí eu entrei pra uma companhia Que só fazia teatro infantil Fiquei trabalhando com eles bastante tempo E eu era o príncipe Eu era o príncipe das peças Eu lembro da Cinderela Que a gente fez lá no Teatro Guaíra também É muito legal Eu jovem ainda 18, 19 anos Fazendo o príncipe E aí na saída do espetáculo Eles reuniam as crianças No hall do teatro Pra fazer foto com o príncipe e a princesa E era muito legal isso Era bem interessante E aí foi aí que eu comecei no teatro Fazendo teatro Continuei trabalhando com teatro Viajando Com companhias que viajavam pro interior Fazia escola Teatro-escola A base de todo ator que tá começando é essa, né? Fazendo isso lá com 18, 19, 20 anos Vinte e poucos anos Com vinte e cinco Vinte e quatro pra vinte e cinco anos Eu descobri a publicidade Aí eu fui numa produtora Pra fazer um teste Pra um comercial O CIR Laboratório Lá em Curitiba Quando eu cheguei lá Eu entrei num lugar Era um lugar imenso Tinha quatro estúdios gigantescos Eu olhei aquela coisa Aquela gente andando Diretores pra lá Falei Cara, eu quero ficar aqui Eu quero morar nesse lugar Vicia, né, Paulo? Vicia Eu quero morar nesse lugar aqui E aí eu fui saber Como que eu fazia Para trabalhar lá naquele lugar Né? E aí eu fui encher o saco Da coordenadora de produção A Tânia Falei Olha, eu quero trabalhar aqui Falei Ah, mas não tem onde trabalhar Não tem, não sei o que Eu falei Não, mas eu faço qualquer coisa Aí eu descobri que tinha Um departamento de elenco E como eu fazia teatro E eu conhecia todos os atores De Curitiba Eu falei Bom, eu acho que é por aqui Que eu vou Que eu vou entrar Aí eu fiquei Eu lembro que eu fiquei Acho que umas duas ou três semanas Ligando pra ela direto Eu quero fazer estágio aí Eu quero fazer estágio aí Eu quero fazer estágio E ela Ah, quando tiver Tal, não sei o que E aconteceu Do rapaz Que trabalhava Com Com o elenco Sair do Do CIR Sim Sem mais nem mesmo Eu não sei por que Que ele saiu Mas ele saiu Foi trabalhar em outro lugar E aí ela me chamou Pra fazer um estágio De três meses Sem remuneração Falei Porra Tô fudido Sem remuneração Três meses Mas ok Eu vou Eu quero É o lugar que eu Que eu gosto Que eu me identifiquei Pra caramba Falei Vou lá E eu passei Três meses ali Ralando e tal E comecei a trabalhar Com casting aí E aí Tinham No CIR Laboratório Tinham cinco diretores Que trabalhavam ali E quando eu entrei Pra fazer o casting Eu comecei a trabalhar Com uma amiga minha Que hoje é minha Irmã Ela O rapaz saiu Ela ficou No departamento E aí eu entrei Como assistente dela E aí a gente Trabalhou Praticamente Quase um ano Juntos Foi quando ela Saiu E eu fiquei Sozinho ali E Aí eu Tinha cinco diretores No No departamento ali Pra atuar Como publicidade E eu fiquei fazendo elenco Pra esses cinco diretores Sozinho No departamento Aí Fazendo elenco Pra esse povo todo Foi aí que começou A minha trajetória Com publicidade Que eu comecei Na publicidade Fazendo elenco Na publicidade E aí já faz Uns trinta Quase quarenta anos E como é que foi Tua primeira experiência No cinema Porque uma coisa Que a gente fala Bastante aqui Os atores que passaram aqui Diretores falam sempre A mesma coisa Teatro é uma coisa Publicidade é outra Televisão Novelha é uma coisa Filme é outra E cinema é outra Completamente diferente É A minha experiência No cinema Quando eu entrei No cinema Eu entrei Como produtor Fazendo produção De elenco Num filme chamado A história de Garibaldi Não é Garibaldi na América Que é a história Do Garibaldi E da Anitta Garibaldi E eu fui chamado Pra fazer o elenco Desse filme Isso em 2005 Foi quando eu tive O primeiro passo Dentro do cinema O primeiro pé Que eu coloquei No cinema Foi aí E de novo Aquele viruzinho Do cinema Grudou E estamos aí Até hoje Como ator Eu tive outras Experiências No cinema Porque eu também Sou ator Além de produtor Atuo mais Com produção Do que como ator Mas como ator Foi um filme Que eu fiz Que eu gosto muito Foi um papel De coadjuvante Bem bacana Foi no 400 contra 1 Um filme Do Edu Felistock Com direção Do Caco Souza Que conta a história Do PCC E aí fiz outros trabalhos Fui fazendo outros trabalhos Com A própria LAS Audiovisual Que eu fiz O Garibaldi na América A gente fez Depois Águas Selvagens Que é um filme Que foi uma coprodução Brasil-Argentina Bem legal Que a gente rodou Lá na fronteira Falado em espanhol Um filme todo Falado em espanhol Atores espanhóis Atores argentinos Que vieram de lá Para fazer Atores brasileiros Que falassem Espanhol Fluente E como é que foi a interação Com eles? Porque assim São culturas bem diferentes O diretor era argentino O diretor era argentino Então Houve uma Uma Foi um processo Bem bacana Porque O filme se passa Na fronteira Do Brasil Paraguai Argentina E a gente Ficou num Num resort Durante todo O período da filmagem Toda a equipe Toda a equipe E o elenco Que vinha Ficava nesse lugar Então foi uma convivência Dia e noite Desse pessoal De todo mundo Então foi uma coisa Muito legal Para todo mundo Para a equipe Que se entrosava melhor Para Era frio na época Que a gente Apesar do filme Da história Se passar Num lugar quente No verão E tal assim A gente rodou no inverno Nossa Então os atores Sofreram um pouco Por causa disso também Porque na cena Precisava estar de regata Suado Daí chegava lá Um frio lá fora E Parecendo que estava suado Mas essa convivência Foi legal Porque durante o dia A gente filmava E a noite A gente confraternizava Então foi Bem legal Essa interação Das pessoas Que vieram de fora Dos atores Que estavam aqui Dos atores Que Que ficavam O tempo inteiro ali Que teve Uma atriz Que ela Era jovem ainda E ela começou Hoje Ela já está Fazendo outros trabalhos E foi o primeiro Trabalho dela A Lana Lopes E ela ficou O período todo ali Porque o personagem dela Estava em cena Quase Tinha muitas cenas Com ela E foi Uma interação Muito legal Com todos Com todos os atores Que ficaram ali Durante bastante tempo Principalmente Os Os Protagonistas E os personagens Que tinham mais cenas Porque tinha alguns Que vinham Filmavam Gravavam Voltavam Mas foi legal Para a equipe Principalmente Foi uma interação Muito bacana É legal Ficar todo mundo Junto Você ter técnica Com atores Todo mundo interagindo É legal também Porque cria um entrosamento Bacana É Porque aí A gente começa A falar a mesma linguagem Sim E eram duas frentes De câmeras Duas estações De câmeras E eles se conversavam Muito Então Era muito legal E o filme Teve um resultado Imagético Muito legal Muito bacana Tá Tá no streaming Não me pergunte A plataforma Porque eu não sei Qual nome mesmo? Mas tá no streaming Águas Selvagens Águas Selvagens Vamos assistir Vou pesquisar E na Argentina O filme ficou Com o nome Água dos Porcos E depois Agora que foi Para o streaming Nos Estados Unidos Tem Water Pig Que é o O nome Que ficou Mas é bem Interessante o filme Uma história Bem Cativante E aquele tipo De história Assim Porque Roteiro é argentino O roteirista É argentino Uma coisa vai acontecendo E puxa a outra E puxa a outra Puxa a outra Você fica numa tensão O tempo inteiro É muito legal O filme Bem bacana Recentemente eu fiz Nada É Por Acaso Que é uma história Da Zíbia Gasparetto Um livro Da Zíbia Gasparetto Que foi filmado Esse foi filmado Lá em Curitiba Com atores locais E atores Também Aqui de São Paulo E do Rio de Janeiro Mas A grande parte Do elenco Local Também já está No streaming Esse eu acho Que está Na Netflix Me parece Bem Bem legal Que é um filme Espírita E aconteceram Algumas coisas Estranhas Durante as filmagens Eu acho interessante Eu já ia perguntar Das situações De set Eu adoro E as pessoas Que assistem Também gostam Gostam Principalmente Os perrengues Uma coisa Que precisa falar Sobre Mas parece Que a energia Do filme A energia Envolvida Na produção Do elenco Parece que reverbera Assim nos bastidores É Reverbera Teve uma cena Que a gente Acho que eu posso contar isso Claro Teve uma cena Que a gente Estava rodando Era Um centro Espírita Onde um menino De 12 anos Psicografava Descobriram O menino Começou A receber E ele psicografava A gente Estava no set Dessa cena E o set Foi feito Num casarão Antigo Lá de Curitiba Que é um Museu Então Já tem Um peso Ali Escadarias E tal E a gente Estava Fazendo Essa cena Tinha uma Jarra de água E ele Fazendo a cena Ali De repente A jarra Começou a borbulhar Como se fosse água Água Com gás Com gás E não era água Com gás Era água normal Borbulhando Assim Ok Ele continuou Fazendo a cena Mais um tempinho Blackout Total No caso Caiu a energia Todas as câmeras Tudo ficou Escuro Nossa Tum Todo mundo ficou arrepiado O que aconteceu O que aconteceu Poder correr Ver o que se tinha caído Energia e tal Não sei o que Na rua Estava tudo normal Só ali Que tinha acabado A energia Acabado não Dois minutos Eu acho que foi o excesso De energia Que deu o tilt Dois minutos Pum Acendeu tudo de novo Falei Gente O que que é isso A gente não sabe explicar O que que aconteceu Porque não houve Essa comprovação De queda de energia No bairro Enfim São fenômenos Que acontecem No set No set De um filme espírita Que são Não tem muita explicação Só quem vive Que sabe Como é que é Ele diz uma coisa Paulo Uma outra dúvida Também Que a maioria Das pessoas tem Até pra gente Que tá no meio Também Às vezes é um pouco Difícil entender Preparador de elenco Captador de elenco Agente Empresário Qual a diferença Ou melhor Quais as diferenças Quais as diferenças Que são Bom É Produtor de elenco Produtor de elenco Existe agora Uma outra denominação Produtor de elenco E direção de elenco Sim O O produtor de elenco É aquele que vai Fazer Todo Um Chamar o elenco Pra fazer Fazer parte Compor O elenco De um filme O diretor de elenco Ele vai Dentro Vai nos principais Os atores principais Ele Faz essa ponte Entre o ator E o E a produção E Engraçado A gente tava falando Sobre É Quando você faz Um trabalho Que reverbera No outro Te traz felicidade Isso é uma coisa Que eu tenho Muito no meu trabalho Quando eu consigo Colocar um ator Que eu gosto Que eu conheço Que eu sei Que é um bom ator E que traz Isso traz Alguma coisa de bom Pra ele Me deixa feliz É uma partezinha só Voltando na produção De elenco É A captação Dos atores Eu conheço Quase todos Os agentes De atores De atores Conhecidos Famosos Tem as agências De atores Onde eu também Vou buscar E eu tenho Um trabalho De pesquisa De atores Que é um trabalho Meu É um Como se fosse Um banco de atores Meu próprio Que eu tenho Um e-mail Específico Que a pessoa Me manda Seus trabalhos Lá E eu vou Colocando em pastas Por idade Por tipos Cidades De onde são Então eu tenho Esse casting Que é um casting Meio que particular Mas É É muito isso também E eu uso um pouco É Eu não sei se você já ouviu Falar em traços de caráter Que são Aí eu já entro um pouco Na coisa do Do terapeuta Mas os traços de caráter São Tipos físicos Que o Reich Denominou Para algumas pessoas Que elas têm O mesmo tipo De De Neuroses Ou Recursos De acordo com Cada tipo de caráter Né É Que são cinco Então eu tenho Uma pesquisa Também Para olhar Para Escolher um ator Para um personagem Fazer uma decupagem Daquele roteiro E uma decupagem Psicológica De cada personagem E aí eu vou buscar Para aquele personagem Um traço de caráter Que combine Com aquele personagem Entende? É uma coisa É um trabalho Que eu tenho feito Ultimamente Nos últimos filmes Eu fiz isso Nos roteiros Que eu estou decupando Para o próximo ano Que vai ter Produções Para o próximo ano Eu estou olhando Com mais cuidado Essa seleção De elenco Que é uma coisa Bem interessante Porque aí você Escolhe um ator Para um personagem De acordo com Aquela psicologia Do personagem E que o ator Também tem Certa Semelhanças físicas Que possam Contribuir Para aquela personagem É uma coisa Bem interessante Em Hollywood Usa-se muito isso Eu ia te comentar isso Hollywood É O cinema americano Tem um padrão Os atores Eles seguem sempre É uma coisa Que eu acho O cinema brasileiro Muito melhor Minha opinião Até como Espectador Porque o ator brasileiro Ele não fica preso A uma linha De personagem E muitos atores Vão da comédia Ao drama E voltam E vai Para uma cena De violência Depois está Uma cena de humor E o americano Ou ele é humor Ou ele é drama Ou ele é violência Eles não saem muito Da linha Do personagem É É meio rotulado É uma coisa Meio rotulada No Brasil Realmente As pessoas Têm Uma flexibilidade Maior Em relação Às personagens Mas É diferente Do que eu estou Falando Porque São traços Psicológicos Que a pessoa Traz Que o ator Traz E isso está Refletido No seu corpo E os traços Psicológicos Que aquela personagem Exige Para aquela cena Então é um Casamento Diferente Deixa eu só fazer Um parênteses No que você está Falando Para o Paulo Não é difícil Levar para esse caminho Porque o Paulo Além de ator Cineasta Diretor Dramatúrgo Roteirista É terapeuta Então para ele Traçar A personalidade E levar Para esse caminho É mais fácil Agora eu imagino Que para outros Preparadores Diretores de elenco Não seja A mesma Talvez não tenha Esse conhecimento Inclusive Eu tenho um trabalho Entrando meio que Na parte terapêutica Eu tenho um trabalho De mentoria Para atores Que não ensina Técnica nenhuma De atuação Porque essas técnicas Se aprende lá No curso de teatro Você vai para o curso De teatro Para o curso de cinema De imagem E tal É um trabalho Interno É um trabalho De mentoria Trazendo O emocional Trabalhando o emocional De cada ator Porque Eu sempre Eu fiz milhões De testes Com atores Para publicidade Para os filmes Eu sempre Estou abrindo testes Para alguma Para alguma coisa Sempre estou Nessa vibe E aí chega um ator Que eu olho para ele E falo Pô cara Bom Eu conheço o ator E tal E ele trava 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 De um jeito Que não consegue Falar nada Ou se fala Fala tudo errado Esquece texto Erra Não sei o que Isso está muito ligado Ao emocional do ator Ou ele está muito ansioso Para pegar aquele papel Ou ele veio De uma outra coisa Que não conseguiu E não se centrou E esse trabalho De mentoria É trabalhar Exatamente Esse emocional Para que a pessoa Chegue inteira Num centro Centrada Para fazer o seu trabalho De acordo com aquilo Que está sendo Exigido dela O que eu estou pedindo Você chega num teste Comigo O teste é É X E você precisa Apresentar aquele X Se você está Muito nervoso Você não vai Chegar naquilo Com certeza Eu acho que é uma forma Também Me corrija Claro se eu estiver Errado Do ator Também não se afundar No personagem Dependendo do tipo De trabalho Porque também acontece Às vezes o ator Entra naquela De fazer imersão Tão a fundo Que não sai mais Do personagem E eu acho Que evita isso também Tem umas histórias Tem umas histórias Interessantes Uma vez eu estava Num espetáculo Lá em Curitiba E aí tinha Tinha um ator Que entrava No personagem Dessa forma E coxia É uma coisa Mais suave Mais solta Você tem que se concentrar E tal Mas para entrar Na cena Mas você está Na coxia E aí a gente Chegava perto do ator E ele Não, não Fale comigo Não, fale comigo Não, fale comigo Não, fale comigo Era muito engraçado A gente está ali A gente provocava ele Justamente por causa disso Que era engraçado Ver ele ter essa atitude E realmente É uma coisa De desequilíbrio Né? Porque A persona é uma coisa E você é outra Será que tem Assim Não sei Distanciamento Nunca passei por isso Tem um brush aí Na história Para distanciar Será que não tem Um pouco de insegurança também Essa coisa de precisar Entrar tão a fundo No personagem É Mas aí Por isso Que eu digo Da mentoria A mentoria Vai trabalhar A emoção Da pessoa Vai trabalhar As dores Emocionais dela E por que ela Está ali Então Se a pessoa Precisa entrar Tão a fundo Tem algo errado Com ela Tem alguma Neurosezinha ali Que não está Batendo Você se autoconhecendo Conhecendo as suas Propriedades Conhecendo os seus limites Trabalhando Os seus limites Você consegue Colocar o personagem Do jeito que ele Precisa ser E se colocar A serviço Desse personagem É como Falam Na Umbanda Da história Da incorporação A pessoa não Incorpora um espírito O espírito Se coloca Ao lado dele E a pessoa Se deixa A serviço Daquele espírito Não sei se as pessoas Aqui Tem Enfim É uma outra história O ator é a mesma coisa Eu estou a serviço Dessa personagem Né Eu não sou a personagem Eu estou a serviço Dela E ela Enquanto ela Estiver usando O meu corpo A minha voz Os meus gestos A minha emoção Ela é Verdadeira E tem que ser Verdadeira Saiu dali Eu volto A ser o Paulo E a personagem Volta a ficar lá No armário No baú Na hora que eu precisar Dela Eu vou vestir a roupa Novamente E vou usá-la Muitas pessoas Muitos atores Não conseguem Tirar essa roupa E colocar a roupa Ali no baú Para usar Novamente Na hora que necessita Saem do teatro E continuam No personagem Enfim É São neuroses E que tipo de personagem Você gosta mais De fazer Como ator Como ator É Eu digo Que eu sou um ator Um pouco mais dramático Não sou muito De comédia Eu não sei fazer comédia Não é que eu não sei Fazer comédia A minha comédia É uma comédia séria Tem um texto Que eu estou estudando Para montar Que é uma comédia É uma comédia De Suave Uma comédia De De situações Mas para eu me colocar Naquela posição De fazer comédia Eu tenho que fazer Um negócio sério Senão não acontece E tem que ser muito sério Porque É um É um texto Onde Os atores Fazem papel De mulheres De velhas Duas velhas E que fala sobre solidão O texto inteiro Fala sobre solidão Mas de uma forma Engraçada De uma forma leve Que o público recebe assim Mas para aquelas personagens Elas estão Profundamente Solitárias E fazem Todas aquelas ações Ali Aquelas situações Criam situações De lembranças Da vida De quando elas Eram jovens E tal De uma forma Muito Verdadeira É o sentimento É a história delas Que elas estão contando E é verdadeiro E é sério Então Apesar do público Provavelmente rir Da cena É Tem que ser sério E para escrever Como autor Cara É uma viagem É uma viagem Quase psicografo Sabe É uma viagem Porque são muitas cenas Muito loucas Assim Eu tenho um texto Um roteiro De um curta-metragem É O casamento de Lena Que Começa Com uma imagem De um sonho De um De um cara Com uma criança E tal Não sei o que E já corta Para Cenas De um velório E aí Do velório Parte para o casamento Daquela pessoa E aí É uma coisa Que vai ligando A outra Que vai ligando Eu trabalho muito Com imagens Eu faço Meus roteiros É muito imagético Eu Imagino a cena E tenho pouco Pouco texto Nos meus Roteiros Eu já tenho uns Três ou quatro Roteiros escritos E quando eu começo A observar O olhar Cara Mas essa personagem Não fala Mas o que fala O que conta a história É a ação É a cena É o cenário É o que está acontecendo É isso que Conta a história Para mim Então os meus Roteiros São muito Imagéticos São imagens Que vão criando Cena É aquela história De você Todo fotógrafo Você é um fotógrafo Uma imagem Fala mais do que Mil palavras E Para mim É bastante isso Os meus roteiros São muito Imagéticos E No teatro O que você quer saber Do teatro Quando eu escrevo Ou quando estou Atuando Primeiro eu quero saber Agora fugindo um pouco Como diretor Eu sei que você É um diretor Super exigente Sim Eu acho legal Porque É o que nós estávamos Conversando agora No caminho Muitos atores São excelentes atores São excelentes atores Mas tem dificuldade De aceitar Ser dirigido Sim E muitos diretores Até quando são atores E diretores Tem essa dificuldade De agir como diretor De realmente tomar A rédea E falar Não Aqui É desse jeito É Então Eu acho o seguinte Eu sinto o seguinte Não gosto da palavra Acho não Eu sinto É Quando você vai para a cena Você precisa de alguém Te orientando Como fazer Fazendo um desenho cênico Fazendo Sabendo o que é Direita alta Direita baixa Esquerda alta Esquerda baixa O que é cenário E se você Está se autodirigindo Se você está se autoproduzindo Você não tem essa visão externa E é necessário ter uma visão externa Para que a pessoa Fique bem na cena Aí entra a questão do ator Ser dirigido ou não Gostar de ser dirigido Ou deixar de Ou não gostar de ser dirigido Os grandes atores Os grandes Quando eu falo grandes São os grandes Eles se colocam À disposição do diretor Eles são instrumentos Que o diretor toca Imagina uma guitarra A guitarra é um instrumento E você vai Tocar esse instrumento Os grandes atores fazem isso Eles se colocam Na mão do diretor E o diretor Coordena Faz Monta a cena E tal E eu acho que o teatro O bom teatro Tem que acontecer isso Porque É É uma equipe É todo Tem cenógrafo Luz E tudo Mas tudo tem que ser Direcionado Tem que ser regido Digamos assim Tem que ser regido É o maestro O diretor tem que ser aquele maestro Que está ali Para fazer todo mundo Entrar no tempo certo No momento certo Cria uma sintonia Uma sinergia Entre Eu acho Eu acho muito Gosto desse espetáculo Eu acho muito legal Quando o ator Se deixa Ser dirigido Se coloca Na A disposição Do que o texto Está pedindo O que o diretor Está pedindo Claro Tem alguns diretores Que são meio estranhos Não vou citar nomes Mas tem uns aí Que coloca Uma pilha de tijolo Em cena E faz o ator Colocar e tirar O tijolo de cena Quer dizer Enfim São Diretores e diretores Mas Numa regra geral O ator Que se deixa Conduzir Por um bom maestro O espetáculo Fica Completamente Diferente Claro Que a gente Entende Que hoje em dia Principalmente Espetáculos Pequenos Coisas Que você Não tem Um patrocínio Não tem Uma verba E tal A pessoa Precisa fazer Ser Bom bril Mil e uma Utilidades Faz A jogada Inteira Vai lá Joga Pate o pênalti E ainda vai Lá no gol Defender Tem que fazer De tudo Então eu entendo Que existem Esses espetáculos Que acontecem Isso Mas De qualquer forma Quando isso acontece Há algumas falhas Há algumas Porque a pessoa Não tem Eu sempre gosto De colocar A imagem De uma pirâmide O diretor É aquele que olha Por cima Dessa pirâmide Todas as facetas Todas as coisas Que estão acontecendo Ali Ele tem uma visão Geral Daquilo Os atores São As peças Que estão dentro Da pirâmide Para serem Manipuladas Movimentadas Então eu gosto De ter essa visão Como diretor Do todo E quando o ator Está fazendo Num espetáculo Pequeno Você faz tudo Você está ali No centro Então você não consegue Ter essa noção Do todo Porque se você está ali Dentro Você não está Sabendo o que está Acontecendo de fora Aí você sai de fora Para olhar Você não tem mais Aquela 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 persona Ali dentro Então fica faltando Sempre vai ter Uma falta Nesse sentido É o que a gente estava Conversando antes Paulo Eu estava te falando Eu não me vejo dirigindo Pelo menos não Nesse momento E não sei se um dia Até porque eu gosto De estar no palco De atuar Mas o diretor Ele tem que ter Uma visão diferenciada Ele tem que se colocar No lugar do ator Do personagem E principalmente Do público Sim Ele tem que enxergar Como público E muitas vezes O ator Por melhor que seja Ele não consegue Porque assim Às vezes o cara está lá Eu sou o bambambã Eu sou o fadão Eu sei fazer E pode ser Os caras têm Uma puta história Uma trajetória Incrível Mas é aquele negócio Ele não está se vendo É E uma coisa importante também Eu acho que é o diretor Acompanhar As sessões do espetáculo Isso eu acho fundamental Porque Aí ele continua Olhando de fora Com o público Ele fala Pô, aquela cena Deu certo Se aquela não funcionou Eu tenho que Mexer naquela cena Eu fiz a produção Do espetáculo Trair e coçar Por quase dois anos E Toda semana Tinha Uma cena Que tinha que Ser reajustada Por quê? Porque o diretor Estava assistindo Na plateia Aquela cena Funcionou Semana passada Funcionou ontem Mas não funcionou hoje O que aconteceu? Putz, aquela cena Não estava legal Não estava rodando De jeito nenhum Vamos Reensaiar Vamos ver O que acontece Ele ia lá Mexia Mas no espetáculo No espetáculo seguinte Os atores Que eram muito receptivos E faziam Estavam À disposição Da direção Realizavam aquilo Que tinha sido pedido E atuaram Tanto que o espetáculo Ficou 33 anos Em cartaz Sim Por causa disso Porque sempre teve Essa comunicação direta Com o público E esses ajustes Finos Que são necessários Que eu sempre falo Acho que toda a tour Que passou por aqui A gente comentou sobre isso Que cinema Televisão Série Você fez ali Acabou Editou Ajustou Deu Não deu Faz de novo Teatro não Teatro você tem A oportunidade Por isso que eu acho Tão grandioso O teatro De a cada apresentação Se superar O teatro Abre essa oportunidade Da gente crescer Da gente Aprender Errou Hoje não foi tão bom Semana que vem Eu vou fazer melhor E tem uma Diferenciação No cinema Provavelmente Os convidados Já devem ter comentado A respeito disso Que O teatro É A atuação Do ator É o ator Que está ali A disposição E aquele sentimento E é um contato direto Com aquele público E ele precisa Atingir aquele público E falar lá Para Para a velhinha surda Que está lá Na última fileira Que não deixaram ela Chegar lá Na primeira fileira Então o ator Tem que estar Aberto a isso E é o espetáculo É do ator É da cena É a cena Que acontece ali Televisão Televisão É uma coisa Mais Comercial E você Conversa Com as pessoas Você está conversando Com elas Tem uma câmera Aberta Uma câmera em você Ou uma câmera em mim E tal E é uma coisa Ali que você está A serviço Do patrocinador A serviço Da Da produtora A serviço Enfim Você está Não é Não é Um exercício Claro Que tudo é exercício De ator Mas o veículo É um veículo Diferente O cinema É a O cinema É o olhar O cinema É a câmera Aqui E é A ação Do diretor O cinema É do diretor É uma coisa Que se você pegar Os meus podcasts Anteriores Você vai ver Eu sempre falo E uma coisa Também que o Edson Sempre falava Você pega Um cartaz De cinema Você pega Por exemplo Propaganda De uma novela De uma série Vem o nome Dos atores Lá embaixo O diretor Cinema não Cinema Não interessa O ator que está Pode ser o mais Bambambam de Hollywood Um filme Do diretor Com o ator Exatamente Então é o show Do diretor É o show Do diretor Mas uma coisa Que eu acho interessante Que vem acontecendo De um tempo Para cá Nas novelas Principalmente O padrão De gravação Quase cinematográfico Que era com a câmera Em movimento Estão usando muito Estédio Saiu daquela coisa Das câmeras estéticas Está dando um efeito Muito legal Nas produções Eu vejo novela Já há bastante tempo Tem uma certa idade A diferença Que eu vejo Das novelas Ultimamente Realmente tem isso Tem uma questão De fotografia Um pouco mais Elaborada Mas um olhar Um olhar quase cinematográfico Para as novelas Mas eu acho Que o texto Enfobreceu demais Sim, isso é verdade Porque você olha Um texto lá De novelas mais antigas Você percebe Que era um texto E que os atores Tinham que dominar A arte de atuar Hoje em dia É muita maquiagem Muita venda de produto Muita não sei o que Muita não sei o que Estão tentando Dar essa maquiada Com essa coisa Do cinema De um olhar Mais cinematográfico Mas eu ainda sinto Que novela Está se tornando Um produto Assim Quase que descartável Minha opinião Muito pessoal mesmo É que novela Isso é uma opinião pessoal Sim Muito pessoal minha Que era E eu não assisto novela Faz bastante tempo Claro De vez em quando Eu dou uma Mas a piada Vejo uma cena Ou outra Tudo Até quando alguém Comenta Eu vou atrás Mas você não tem Aquele interesse Você não se envolve Com as tramas Não tem mais Aquela coisa De Puta Aquela determinada Personagem É alguém com quem Eu me identifico Alguém que eu quero Saber o que vai Não tem É por causa disso Porque ficou muito Muito raso Muito comercial Eu também não assisto novela Eu não gosto De ver novelas Gostava Antigamente eu gostava Eu também Acompanhava Hoje em dia Eu vejo Algumas novelas Principalmente quando Vai iniciar alguma novela Para eu saber Quem são os atores Que estão Trabalhando naquela novela Para eu saber Quem eu não posso Chamar para o filme Que eu vou fazer Porque quando um ator Está atuando numa novela Ele tem um contrato De um ano Então nesse período De um ano Se eu estiver Com um casting De um filme Eu não posso contar Com aquele ator Então Ou eu jogo A minha produção Ou a produção Joga esse filme Para depois Que terminar a novela Se quer usar O famoso Que está na novela Ou substitui Coloque um outro ator Então eu vejo Novela Para saber Quem está em cena Quem está trabalhando lá E quem não está E quem está disponível Mas é uma coisa Que os agentes Também fazem isso Acabei de receber agora Um material De um ator E o agente falando Olha, ele terminou A série tal E está disponível Para outros trabalhos Eu recebo muito Esse tipo de Mensagem No meu e-mail No meu celular Então eu sei Com quem eu posso contar E com quem eu não posso contar Para montar um casting De um longa metragem Por exemplo Então eu Vejo novela Para saber Quem são os atores Que estão lá É uma mulher profissional Na verdade E o que você gosta mais De fazer De tantas Várias variáveis Qual que vai Várias variáveis Olha Fazer elenco Fazer produção de casting Direção de casting Me dá muito prazer Eu gosto muito Porque Aquilo que a gente Estava falando antes É Saber que eu posso Colaborar Com O crescimento De uma pessoa Dentro daquilo que ela Se propõe a fazer Me Me dá prazer Eu gosto muito Acho legal E dentro disso também O meu trabalho Como terapeuta Está me Acrescentando muito Como pessoa Como ser humano Como um espírito Que vinha aqui Para Uma missão Esse trabalho Esse trabalho Também me Traz muito Muito prazer Quando eu comecei A trabalhar Com a terapia Eu fiz Uma formação Em renascimento Lá Em 90 99 Trabalhei um pouco Lá E Parei De trabalhar Com terapias Porque A publicidade E o cinema Me exigia demais Eram muitos trabalhos Um trabalho Em cima do outro E aí eu Falei Não Fica por aqui Na pandemia A coisa Deu uma modificada E eu fiquei sem trabalho Que parou A primeira coisa Que parou Foi cinemas Fechar os cinemas Fechar os teatros Não tenho mais trabalho Falei E agora Bom Eu sou terapeuta E posso voltar A trabalhar E aí eu fui Fazer outras Formações Outras especializações E tal E aí eu Eu olhei Para mim E falei assim Bem Esta é uma missão Que eu gosto De cumprir E que eu quero cumprir E que eu quero trazer Para o meu Para a minha vida Satisfazer A espiritualidade Através disso E isso também Me dá muito prazer Saber Que eu estou De alguma forma Contribuindo Para que O ser humano Seja um pouquinho melhor O ser humaninho Como diz O Marco Luke E assim Paulo Muitos atores Principalmente Que não são conhecidos Que estão começando Alguns que já tem Algum tempo de carreira Mas que também Não tem um grande destaque No cenário Comentam Sobre a dificuldade De passar em teste Né Vamos falar de self-teste Você tem alguma dica Para dar para esse pessoal Que estiver assistindo O que eles podem melhorar Self-teste Isso assim Estou falando Sem você ver Nem nada As pessoas falam muito Self-teste hoje Né É uma coisa Que eu acho Muito complicado Né Que tem muito a toa Que na hora De fazer sozinho Tem essa dificuldade Na hora que chega Na frente De todo mundo Lá se solta mais E tal Né Mas eu queria saber A tua opinião E alguma dica Também Para quem estiver assistindo Que eu acho legal Né E assim Até para você já emendar O que que você olha Você já falou Da preparação Né Da De buscar o ator De acordo com o perfil Até psicológico Do personagem Mas por exemplo Você vai fazer uma publicidade É uma coisa Vai e pronto Você tem que Amanhã você vai gravar Você tem que arrumar o ator Tal O que que você busca Como você busca E como você chega Naquele ator Publicidade Quando a gente vai Buscar um ator Para publicidade Existe meio que Um padrão Estético Hoje O estético Dentro da publicidade Mudou muito Né Hoje nós temos Pessoas com vitíligo Pessoas Obesas Pessoas Magérrimas Ruibos Quando eu comecei Fazer publicidade Era a família Margarina Né Aquela família Bonitinha Com certeza E tal Não sei o que Sorriso lindo Dentes perfeitos Hoje já mudou muito Então depende Muito De como Eu não tenho Feito publicidade Tá Eu tenho Eu estou Focado só no cinema Mas Eu vejo Que a publicidade Hoje É Busca Tipos Mais Extrovertidos Então A dica Que eu tenho Quando você For fazer um Self-tape É que você Seja o mais Natural Possível Que você Seja Mais você Dentro daquele Texto Se você tem Que ter Um texto E tal Mas que você Seja o mais Natural E o mais Suave Possível O nervosismo Que você tem Não vá Para frente Da câmera Gravar um Self-tape Sem estar seguro Daquele texto Que você vai Falar E quando Não tem Um texto Muitas vezes A gente Fala Manda A tua Apresentação Apresentação É normal Apresentação É a coisa Mais fácil Que tem Você falar De você Tem gente que faz Apresentação Em 15 segundos E tem outros Que fazem 15 minutos O de 15 minutos A gente não vê Porque em 15 segundos Dá tempo De você Se apresentar 15 segundos Eu acho pouco Mas 30 segundos Eu fui irônico De um De um A outro Claro Mas 30 segundos Você consegue Falar algo Sobre você De quem você é O que você faz Como que você é E você ser natural É uma conversa Eu estou aqui Conversando com você Imagina Você vai fazer Um self-test Self-tape Um self-test Você está conversando Comigo Eu sou a câmera Fala comigo Como se eu fosse Como se a câmera Fosse uma pessoa Você está falando Você está falando Para uma pessoa Quem vai te assistir Ali É uma pessoa É uma pessoa Um cara exigente Um crítico E tal Não sei o que Ou um cara mais amigo Ou uma mulher Que é mais simpática Você vai estar conversando Com alguém Então Converse com alguém Conte a sua historinha De 30 segundos Para alguém Essa é a dica Não tem outra Porque se você Começa a falar Eu sou O fulano de tal Eu nasci Não sei o que Começa a engaguejar Eu já vi alguns Algumas pessoas Até me mostraram E é muito aquela coisa Da briga com o RH O desempregado Que manda currículo E fica bravo Com o cara do RH Que não deu nem retorno Só que acontece Você pega o currículo Do cara Ou tem aqueles detalhes Que chamam a atenção Por exemplo O cara passou em 10 empresas Mais um período Curtíssimo em cada empresa É diferente do cara Que passou em 10 empresas E ficou nas 10 empresas E tem a questão também Da mentira Tem coisa Que você vê Que é fantasiosa Eu acho que nos testes Tem muito isso Da pessoa querer mostrar Uma coisa que não é Não adianta Eu não quero saber O currículo do cara Eu como produtor de elenco Não quero saber Quantos cursos que ele fez Se ele fez Cal Se ele fez Se ele é Helena Se ele fez Não adianta Não interessa isso Para mim E eu acho que Para nenhum produtor de elenco Interessa o currículo da pessoa Interessa aqui Estou aqui com você Quem sou eu Quem é você O que você transmite No olhar Se eu estou conversando com você Eu estou olhando no seu olho Estou falando com você E existe uma conexão Isso Quando você faz isso Com a câmera Isso passa É uma conexão De cardíaco A cardíaco Então você tem que imaginar Então você tem que imaginar Que você está falando Para alguém Para uma pessoa De carne e osso Que tem um coração Então se você conecta Com esse coração A outro coração Você vai falar Olhando no olho O olho do self-test É o olho da câmera Você tem que olhar Para a câmera Claro Se é uma cena Onde tem Uma interação Você tem um texto Para fazer Que tem que falar Com outro personagem Em cinema acontece muito isso Você contracenar Com outro personagem É diferente Aí eu não vou Querer o cara Olhando para mim Olhando no No olho da câmera Eu quero o cara Conversando com outra pessoa Ele pode até trazer Um amigo Uma amiga Um outro ator Para fazer a cena Com ele E pode até Mostrar esse ator Ele corre um risco Ele corre um risco Quando ele faz isso Porque ele está Apresentando um outro ator E o diretor De casting Já aconteceu comigo Olhar o teste do cara Falar O cara é legal Não, não Esse que mandou o teste O outro dele O amigo que eu fui ajudar O amigo que O amigo que eu fui ajudar Ele falou Olha Eu preciso fazer um teste E eu queria fazer Com alguém Queria que você fizesse Comigo Cara Um dos dois Vai se dar bem Acabou que Um terceiro ator Foi chamado Até vi a cena Esses dias Passou na série Tudo Mas cara Eu achei interessante Que ele me chamou Ele falou Um dos dois Pode ser chamado Pode ser eu Pode ser você Então ele já veio Com a mente aberta Quando assim Acho que não tem problema É, claro Quando um ator Vai fazer um teste Para uma série Para um filme Para alguma coisa Que ele tem que Contracenar Com outro personagem Aí não é O olho direto Na câmera Aí é o olho No personagem É a conversa Entre os personagens E se ele convida Alguém Ele tem que ter A consciência De que esse alguém Pode ser melhor Que ele Pode ser chamado No lugar dele Já aconteceu Comigo isso Então É uma situação Bem engraçada Porque aí Muitas vezes Eu recebo o teste E tal Não sei o que E está com outro Cara lá Daí eu tenho que ligar Para o ator Escuta Quem que é esse cara Que fez o teste Com você E passa o telefone Dele Não, mas esse meu amigo Que me chamou Já aconteceu com ele Também De ele fazer um teste Com outra pessoa E a pessoa Se é chamada Ele não É o que ele falou Fiquei feliz Meu amigo também Meu amigo está lá Fui chamado E depois meu amigo Me indicou para outro trabalho E é sempre uma vitrine A coisa que as pessoas Não entendem Sobre self tape É que Eles estão Ansiosos demais Para pegar aquele trabalho E não se ligam Que aquele self tape Deles Vai servir Para o produtor de elenco Conhecê-lo Para o diretor Conhecê-lo Saber como que são Qual que é Qual que é O perfil Daquele ator Vou contar Um caso Específico aqui De quando eu fiz teste Desculpe Para águas selvagens Essa atriz Que eu falei Que passou Quase um mês Com a gente Eu precisava De um tipo Específico De atriz Mas que falasse espanhol Tinha que ser morena Com uma cara Mais de jovem E tal Não sei o que Mas que falasse Fluente espanhol E eu Pesquisei Nas agências Quem eram as atrizes Naquele perfil Que estavam Que tinham Eu tinha um amigo Na época do Rio de Janeiro Que era agente E eu liguei para ele Ele trabalha Com Casting team Falei Olha Eu preciso de uma atriz Assim 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 E Só que tem que ser morena Tatatá Não sei o que Falei Olha Morena Eu não tenho nenhuma Mas eu tenho uma atriz Que fala fluentemente Espanhol E que é Ela não está muito Dentro do perfil Mas eu quero que você conheça ela Ok Tudo bem Manda para o teste Ela não vai passar Mas manda para o teste Ok A hora que a menina chegou No teste Eu já estava com outro Elenco De um outro filme De um outro longa Para fazer Falei Para esse Não vai servir Mas para o outro Ela é perfeita Interessante Ela é perfeita Tanto que ela fez A protagonista Desse outro filme Desse outro longa E era perfeita Para aquele papel E aí Depois disso Eu coloquei ela Em mais dois trabalhos Como protagonista Então O agente dela Falou Olha Ele me conhecia Sabia Como eram os meus trabalhos E tal Eu falei Olha Tem uma atriz Que você precisa conhecer Eu vou te mandar Nesse teste aí E acontece muito disso Ela pegou duas protagonistas Depois No Nada é por acaso E no stand-up Minha vida é uma comédia Que saiu o trailer hoje Que saiu o trailer hoje Que vai estar Nas minhas redes sociais Nas redes sociais do filme E vai estrear dia 23 De novembro Agora Nós estamos em novembro Acho que vai dar tempo Das pessoas aqui Que assistirem o podcast Irem assistir no cinema E só podem ir no cinema Porque não vai pro streaming Então tem que ir no cinema Que show E é um filme muito legal Stand-up Minha vida é uma piada Com Fábio Rabin Marco Luke Carol Castro Fábio Siqueira O Ceará O Wellington Muniz O Ceará Mais um elenco de peso Nossa Que show Então é elenco de peso Vamos falar rapidinho Da peça A vida é rosa A vida é rosa Dos nossos amigos Chico Terra Andressa Santos A Gilene também Que tá lá fazendo Acessibilidade em Libras Que foi uma coisa Que eu achei fantástica Acho ótimo Eu acho que Todo espetáculo Ou pelo menos assim Todos os espetáculos Do segmento Deveria ter Acessibilidade E Pra mim foi uma inovação Até então Acho que eu vi isso Uma ou duas vezes No máximo E é um espetáculo Trata de um tema Muito sério De uma forma muito leve Com casos engraçados Você assistiu Você como espectador Esquece o diretor Esquece o atu Vamos falar Do cara Que tava sentado lá Mais um na plateia Eu como espectador Vendo o espetáculo Minha vida é rosa Eu gostei muito Do tema Do texto Eu acho que foi É um acerto Esse texto Nesse tema Porque É uma coisa Que muita gente Muita, muita, muita Muita gente Vive isso E se não vive No seu dia a dia Como consigo mesmo Tem alguém na família Ou tem alguém na família Do esposo Da esposa É um tema Que está muito ligado Às pessoas O tema Gente É câncer Câncer de mama Câncer De um modo geral O espetáculo Trata mais do câncer de mama Mas É um Um diagnóstico Dessa doença Leva Uma pessoa Pro fundo do poço Sim E eu digo isso Com propriedade Que eu já tive Esse diagnóstico Na minha vida Vamos Falar do espetáculo Sim É E é importantíssimo As pessoas Verem isso Irem para o teatro Assistir Saber Como se trata Estar aberto A um tratamento Porque muitas pessoas Se entregam Ao não tratamento Que é Um dos temas Da peça E assim Paulo Uma coisa que eu achei Muito interessante Eu não vou dar muito spoiler Estou tentando aqui Segurar bem No comentário Para não Abre demais Sobre a peça Para vocês poderem Ir no teatro Assistir Lá no Rúdico Escobar Que fica na Rua dos Ingleses 209 Rua dos Ingleses 209 E amanhã Feriadão Para quem ficar em São Paulo Excepcionalmente Amanhã Às 17 horas Tá Mas terça e quinta Que vem Às 20 Amanhã Às 17 E é uma dica boa Porque amanhã É dia de finados E quantas famílias Que perderam Entes muito queridos Por causa dessa doença Então Vamos lá Vamos lá assistir Vale a pena Vale a pena Vocês conferirem Sim E assim Eu vou um pouquinho Além Paulo Para quem está passando Pelo problema Para quem acabou De receber o diagnóstico A importância Não só do tratamento Mas a importância É da pessoa Aceitar É O tratamento Aí vocês vão ter que ver Na peça Para entender O que eu estou falando Mas a importância De você receber o diagnóstico É aceitar a ajuda Das pessoas que te amam Que querem o teu bem Que querem te ajudar E outra coisa As pessoas que estão À sua volta Realmente se comprometerem Com você Porque também Às vezes Eu vejo Minha opinião Também Minha humilde opinião É que muita gente Não sabe como lidar Não sabe Então acaba Ah é um babaca Que não está Não É que a pessoa Também fica perdida É que é uma coisa assim Alessandro Você pega um diagnóstico Desse na mão O primeiro pensamento Que vem Na tua mente É Eu morri Sim É um sentimento De morte Muito grande E para quem está Com você também Porque a tua família Companheiro Companheira Vão pensar a mesma coisa E muitos não vão saber lidar Muitos não sabem lidar Então assim A peça Ela traz isso também Como eu falei Sem muito spoiler Para não prejudicar Jogando spoiler Mas Não entrando muito No assunto Mas o espetáculo Mostra a importância Do tratamento Não só Da pessoa Que recebeu o diagnóstico Mas não da família A família também Buscar um apoio psicológico Uma terapia Para poder lidar Com a situação Porque tem cura Exatamente Tem Tem cura Tem cura Hoje em dia Existem muitos Medicamentos A medicina está muito avançada Nesse sentido Então É É uma Tem que buscar E Sem spoiler Gente Vai lá assistir Vamos lá Vai lá Mais uma vez Rua dos Ingleses 219 Teatro Rúdios Cobar É muito legal Quintas e sextas Não Terças e quintas Terças e quintas Oh meu Deus Quintas e sextas Terças e quintas Meu podcast Ah Terças e quintas Mas eu vou cortar Eu corto isso na edição Quintas e sextas Às 20 horas Amanhã Feriado Excepcionalmente Às 17 horas Mas na sexta-feira Às 20 horas Às 20 horas É Amanhã Excepcionalmente Às 17 Exatamente E Paulo Onde você quer chegar Ainda na tua carreira O passo que você Ainda não deu Que você quer dar Olha Como produtor De casting E coisa Eu acho que eu Já estou satisfeito Com tudo aquilo Que eu fiz Com todas as pessoas Que eu consegui Colocar no mercado Eu Sinceramente O que vier Daqui pra frente É lucro Eu estou mais interessado Em solidificar A minha carreira Como terapeuta Agora É Não que eu vá Deixar de fazer Os filmes E tal Mas Não é o foco Principal Porque essa carreira Já tem Mais de 30 anos Já está Solidificada Tem muitos atores Que estão aí Que eu conheci Que fui eu Que coloquei no mercado Por mais que eles Não Olhem pra isso Não reconheçam Mas tudo bem Ema, emma, emma Cada um com seus problemas E faz parte da humanidade Faz parte da humanidade É Eu atualmente Eu estou com um olhar Mais voltado Pra Pra minha espiritualidade E Pra trazer Um Olhar pro outro Como um ser humano E Fazer com que esse ser humano Cresça De alguma forma Então Futuramente O que eu Espero É que O Instituto de Renovação da Vida Que é o nome Da minha empresa Seja realmente Uma Grande hipotência Só isso Legal E pras pessoas Conhecerem um pouco mais Do seu trabalho Como terapeuta Você tem redes sociais Do Instituto Por favor Eu tenho uma rede social Com um nome Você me apresentou aqui Como Paulo Letier Paulo Letier É um nome Que eu usei E uso Pra arte Mas é um nome De cabala Meu nome Completo é Paulo Roberto Leite E quando eu cheguei Em Curitiba Com 18 anos Eu fiz Uma numerologia E a minha Numeróloga Que era muito legal Na época Disse que eu tinha que Usar Paulo R. Leite Ou Paulo Leite R Eu troquei E de lugar Fica o Paulo Letier Como terapeuta Eu quero resgatar O Paulo Leite Pra também Fazer uma reverência Uma honra Aos meus antepassados Ao meu pai Que é o sobrenome Que são indicadas Isso eu acho Que é um trabalho Bem mais Legal Do que A rede social Rede social é ótima Vai me mostrar Para as pessoas E tal As pessoas vão saber E vão até chegar Através Da rede social Mas quando você Faz um trabalho Comigo E você Tem um resultado E gosta Desse resultado Você vai Fazer minha rede social Você vai falar Bem de mim Hoje eu recebi Uma mensagem De um De um cliente Que eu fiz Uma sessão De renascimento Há Uma semana Atrás E ele falou Olha Eu estava aqui Conversando Com algumas pessoas Eu contei Da minha sessão As pessoas ficaram Interessadas Em saber mais Eu passei o seu contato Só estou te falando Te avisando Porque essa pessoa Pode entrar em contato Contigo Esse é o Grande A grande satisfação É É a gratificação Pelo trabalho Essa é a coisa Que eu falo E o meu coração Se expande Porque é isso Que faz com que As pessoas cheguem Até você Para fazer um trabalho O interessante É ver a emoção Com o que você fala É Você passa isso Sabe É muito interessante Sim É porque É porque realmente toca E quando toca Coração a coração As coisas realmente Se expandem As pessoas se expandem O mental da pessoa Se expande Né Ela passa A se cuidar melhor Ela passa A ver A vida De uma outra forma Passa A se auto amar E esse é o trabalho Que satisfaz Quando eu fiz A cabala Lá em Em Com 18 anos A A minha A pessoa que fez A cabala Comigo Falou uma coisa Assim Olha Pela sua numerologia E tal Não sei o que Você deve Tem que fazer um trabalho Que vá de encontro Ao desejo Ao crescimento Do próximo É ok É E que O seu A sua vida Profissional Só vai acontecer Mesmo Depois dos 50 anos Falei Caraca Eu tinha 18 Que horror Tudo bem Comecei a trabalhar Com cast E tal E durante muito tempo Eu senti que Essa minha missão De fazer com que O outro Chegue E E cresça Estava sendo cumprida Porque eu dei Muitas oportunidades De muita gente Jovem Conhecer E trabalhar E fazendo trabalho Muita Foram milhares De pessoas Que passaram Pelas minhas mãos E que eu coloquei Dentro de um comercial Dentro de um filme Dentro de um espetáculo De teatro Então eu sentia Que eu estava De alguma forma Cumprindo aquilo Que ela Que ela Determinou Mas Depois dos 50 Que foi A data Que ela me deu Que eu Teria uma prosperidade Maior E que eu comecei A trabalhar Com As terapias Que eu trabalho Foi que eu senti Realmente Essa Essa entrega Para o outro E o outro Recebendo isso Ter um crescimento Espiritual Um crescimento Pessoal É Palpável Realmente Que acontece Que eu consigo ver Que está acontecendo Com outra pessoa E é isso Que me emociona Profundamente E é com isso Que eu quero Trabalhar E chegar E continuar A minha vida E os castings As coisas sempre Vão estar aí Eu tenho um nome Que as pessoas Já conhecem Acesso Eu tenho contatos Com produtoras De todo o Brasil Que chegam até a mim Para fazer E eu vou continuar fazendo Mas esse outro trabalho É É a cereja do bolo Sabe Sim Sabe É uma coisa Muito 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 legal Eu realmente Eu me emociono Quando eu falo Porque Faz muito bem Para mim E eu sei Tenho certeza Que faz bem Para o outro E você falou Da cereja do bolo Lembrei Que tem um bolinho Aqui Para a gente comer Tem um cafezinho Pronto já É um bolo De laranja Hoje Vamos experimentar Esse Eu não comi ainda Do nosso parceiro Da Montes Doceria Vai passar já já aqui A Montes A Montes Doceria Fica aqui na Avenida Eulina Número 101 Cara Ele sempre manda Montes Doceria Confeitaria E ele sempre manda Um bolinho para a gente O bolo deles é maravilhoso Tenho certeza Que você vai gostar Com certeza E recomendo muito Para quem estiver em casa Mudança de tempo Vê aquele friozinho assim Um bolinho com café Com chazinho quente É bom demais É muito muito bom Bolinho da tarde Bolinho da tarde Com um cafezinho Ou um chá E olha gente Eu conheci ali o espaço Conheci o João Que estava ali Um cara super simpático Lugar gostoso Lugar aconchegante Vai lá Vai lá tomar um café da tarde Com o João E comer um bolinho Vai Vocês vão gostar E o mais interessante Que era uma coisa Que eu admiro muito É a família inteira Trabalhando junto É a família inteira É a família inteira A Michelle Que é a mãe Que é a esposa do João A Mel Que é a filha E os meninos também Estão sempre lá Às vezes os meninos Que vêm aqui trazer O bolo pra gente E é muito lindo isso Cara Você vai uma família Trabalhando em prol De um objetivo comum É Precisamos ver isso Mais vezes Exatamente Uma empresa familiar Onde todos se ajuntam Se juntam É a coisa do amor É a coisa do amor Pelo fazer Que é aquilo Que eu estava falando Pra você agora Que quando a gente faz Com o coração A coisa flui Acontece E vai E prospera Porque você está fazendo Com um amor Sim Com certeza Se doando para o outro Quando você come Um pedaço de bolo Você não está comendo Só um pedaço de bolo Você está comendo Toda a energia Que a pessoa fez Quando preparou Toda aquela É uma outra história No dia que o Mário Matias veio aqui Meu amigo Mário Um abraço pra você A gente conversando Eles mandaram um bolinho Também pra gente comer Depois E o Eduardo Guimarães Diretor do Andante O Rodrigo Nascimento Mandou convite Pra eu fazer o sorteio aqui E adivinha Quem ganhou o sorteio Quem? O João e a Michele E uma coisa muito legal Que o Mário falou Você vê o que é a energia É a energia De você fazer o bem E receber o bem de volta Exatamente O carinho que eles têm Sempre com a gente De sempre mandar o bolinho Às vezes não vê o bolinho Porque às vezes Eu passo correndo lá Cumprimento ele E se eu não esqueço de avisar Que nem o João fala Pô, eu esqueci de falar contigo também Eu falei, cara Esquenta não É corrido pra você É corrido pra mim Mas sempre que lembro Às vezes eu estou em casa E ele me diz Pô, vai ter podcast hoje Porque eu estou com o bolinho aqui preparado pra vocês E eu acho muito legal Não, essa troca Essa troca de De energia De energia É maravilhosa E eu falo isso, cara Não só aqui Não só no artístico Foram 15 anos de mercado imobiliário Tinha muito isso também Quantas vezes, cara Eu pegava problemas Que as pessoas não conseguiam resolver Mas você sentia ali A necessidade e tudo E a gente conseguia botar pra frente Cara, eu me sentia muito bem com aquilo também Falando sobre energia Apareceu a minha tela aqui Deixa eu te mostrar a tela do meu celular Nossa, que legal Vou mostrar aqui pro pessoal Que show É isso A gente se doar Sim Para o outro Com tudo Com o corpo aberto O coração aberto A mente aberta Quando a gente faz algo Por exemplo Os meninos aqui Que estão fazendo O espetáculo Eles estão fazendo com o coração Sim Você sente isso Sente que é verdadeiro aquilo Né? E aí Tem Essa energia Chega até A plateia Chega até as pessoas Sim E quando eu me dou Pra você Com Conexão de cardíacas A energia é diferente Né? Aqui tem uma energia Super gostosa Super tranquila A gente dá um papo Super tranquilo Aqui É isso É uma troca Tudo é energia Tudo é energia E tudo que você dá Você recebe de volta Se você dá o bem Você recebe o bem Exatamente São frequências Nós vivemos nessa frequência Então quanto mais alto Eu vibrar nessa frequência Mais energia positiva Eu vou estar recebendo Se eu fico com aqueles pensamentos negativos Que formam os pensamentos ali Vai afundando Vai abaixando Você vai indo pra lama E o que reflete até no corpo Reflete no corpo Reflete nos relacionamentos Na imunidade Na imunidade Reflete em tudo Num gole de água Bom, deixa eu aproveitar aqui Pra mandar um oi Aqui pros nossos parceiros A vida é rosa Como já falamos Nossa produtora Escancarados Aqui nós produzimos conteúdo Fazemos cobertura de evento Em parceria com a live vídeo Que é do nosso amigo Ivaí Que não pôde estar aqui Com a gente hoje O Ivaí também faz cobertura de evento Transmissão ao vivo De grandes eventos também Dupla cast É o podcast que eles gravam aqui Toda quarta-feira com a gente Bem bacana Bem divertido também Legal E a gente forma uma rede de parceiros De amigos Com espaço pra quem quiser chegar Quem quiser divulgar Sua marca aqui com a gente Vai ser bem-vindo E gente Mais uma vez Quem puder Amanhã Estiver em São Paulo Vai assistir a vida é rosa Vocês vão sair de lá emocionados Cara Eu já assisti quatro vezes E as quatro vezes Eu me emocionei Eu assisti uma vez só Mas eu voltarei lá Estarei lá na plateia novamente Aí você me avisa Que eu vou também A gente vai junto lá Claro Paulo Foi um prazer imenso Te receber aqui Gostei muito de você ter vindo Nossa conversa antes Nosso bate-papo aqui Foi incrível Espero que continue Vamos dar segmento A nossa parceria Com certeza Você transmite Uma energia muito boa Você tem uma presença Muito gostosa De conversar É muito bom Estar na presença de gente Eu gosto de gente Eu gosto de conversar E assim É uma coisa que me deixa feliz De fazer o que eu faço aqui De estar sempre tendo essa troca De receber gente Sempre entusiasmada Com o que faz Gente que tem amor Pela profissão Independente de gente De ser nas artes A gente fala de cultura De uma forma geral Então quando eu recebo um médico Que fala com paixão Pela medicina Seja o esportista Exatamente Que vem Que tem aquela intensidade Para falar do trabalho dele Da dedicação dele E todo profissional Seja o artista Seja o médico Esportista Como eu acabei de falar Ou qualquer outro segmento Tem que ter essa paixão E como você já falou Algumas vezes aí Quando você ama o que faz Não é trabalho Não é trabalho Entendeu? Então Que sirva também De exemplo para vocês Eu procuro aqui Dar o meu melhor sempre Claro Tenho muito que melhorar Estou aprendendo Mas estou sempre aberto também Todos nós estamos Nessa escola da vida Aprendendo Em constante evolução Acho que é o mais importante É só prestar atenção No passo que você está dando Que você vai De encontro Aquilo que você Veio para cá Uma coisa muito importante É a gente tentar Descobrir Qual que é a missão Que eu vim Cumprir Aqui neste planeta E a gente está aqui De passagem Exatamente Entender isso E respeitar isso A única certeza que todo mundo tem É que a gente vai morrer um dia Essa é a única certeza De todo mundo Mas enquanto isso não chega Vamos fazer o melhor por nós Vamos fazer a coisa certa Vamos dar o passo Correto Vamos ser honestos Com a gente mesmo E fazer com que as nossas A nossa vida flua De uma forma gostosa Sim É isso Perfeito Paulo Muito obrigado Mais uma vez Foi um prazer imenso Obrigado Em breve Espero poder trazer uma novidade Para quem assiste a gente Com certeza Bom Um abraço Gente Muito obrigado por ter assistido Vou publicar Logo logo E comentem Mandem suas mensagens Podemos marcar um novo bate-papo Também ao vivo Em breve Quando você quiser Estou aberto e disposto Sempre que você quiser Sempre que você precisar Estou aqui Beleza Paulo Muito obrigado Muito obrigado E agora vamos comer Nosso bolinho com café Agora gente Tchau Que eu vou comer um bolinho aqui Até a próxima gente Obrigado